E aí gente, tudo bem? Que é Victor Dolls e hoje eu vou continuar com o review de mais uma Fashionistas Swapping Styles de 2011. Então, essa é... Eita não é lista, essa é 2010 ou 2011. Enfim, é por aí. Vocês dêem uma olhada aí, Fashionistas Swapping Styles, trocando estilos que vocês vão achar. Então, como eu já falei no vídeo anterior, se vocês não viram o vídeo anterior, entre no meu canal pra ver, que eu fiz de outra boneca. Essa linha era da época que as Fashionistas, elas eram articuladas, né, e tinham, como é, a possibilidade de trocar de busto. Então, é... Vocês vão ver que essa boneca, ela é diferente das Fashionistas atuais por causa disso. Até porque tem mais acessórios e tal. Enfim, então vamos começar com ela, né? Essa é a Sweet, que seria, tipo, docinha e tal, meiguinha, né? Ela tem essa pulseira aqui. Vou começar com essa pulseira dela, vive caindo, essa triste. É uma pulseira roxa simples, mas que tem um detalhezinho, né, bem legal, tipo, como se fosse uma fivelinha amarrada e um botãozinho de borboleta, uma fivelinha de borboleta, enfim. Bem bonitinha, né? Embora que eu preferisse de outra cor, mas ela é bonita. E vive caindo. Ela vem com esse sapato aqui, né, um sapatinho roxo, lilás. Né, bem bonitinho, bem alto, assim, bem chamativo. Até porque essas bonecas eram muito extravagantes e chamativas. Ela vem com essa bolsa perolada, com um lacinho, que eu adoro detalhes pintados, vocês sabem disso, eu acho que sabem essa altura. Né, muito bonitinho. Olha os detalhes, que lindinhos. Adoro esses detalhezinhos. Tá, com a sujeirinha aqui. Mas enfim, depois eu tiro. O vestido dela. O vestido dela, ele é... ele tem essa parte na frente, que é um tecidozinho estampado aqui com as... com essas faixinhas. E aqui eles aplicaram glitter nelas. Glitter prata, em várias faixinhas. Tanto mais grossinhas, como mais fininhas, tá vendo? Então a gente tem várias cores aqui. Rosa, roxo, branco, prata, né? Enfim, muito bonitinho. E aqui atrás ele é o cetim, roxo. Liso, né? Porque eles tinham muito essa economia de tecido. Pra não botar o tecido mais caro, eu acho que esse que sairia mais caro, colocavam o mais vagabundo e barato atrás. O que era uma das maiores críticas pra mim na época, né? Aqui em cima eles usam esse tecido que eu também odeio. Que é um tecido... é... com essas... como se fossem bolinhas, assim, né? Pratas. Porque eu odeio, porque isso aqui acontece, ó. Ele cai a cor, tá vendo? Ou seja, olha o que acontece. Isso sem você nem tocar. Ele vai saindo e fica todo branco. Ou, se for vermelho, ele fica vermelho e perde todas essas bolinhas. Então, às vezes, só de você ficar passando o dedo, assim, ele já sai a cor. Pra mim isso é horrível. Porque mesmo você sem mexer, a boneca se estraga toda, o vestido dela. E imagina um vestido feito só disso. Pois é, existem vestidos feitos só disso. Então, pra mim, esse tecido deveria ser abominado e acabado. Tem muitos outros tecidos laminados, metalizados, que não tem essa característica aqui. Enfim, eu adoro que ela tenha esse detalhe em renda, no biquinho de renda, que sobe até o pescoço. Se vocês verem aqui no meio, ele é costurado. Ele é costurado aqui embaixo e costurado aqui no meio com uma fita de cetim. Que aí dá origem a essa gola de renda com um lacinho aqui, né? E uma fita roxa adornando o pescoço. Ele é aberto com velcro aqui atrás. Enfim, muito lindo. Adoro esse detalhe. Pra mim, é o que mais salve esse vestido junto com essa parte da frente. Os brincos dela, eles são brinquinhos pendurados, né? De coração com um lacinho. Eles não saem também. Você tem que ter alguma técnica pra tirar. Se você tiver, você tira, né? Se você tiver essa boneca. E o cabelo dela, ele é preso aqui em cima. Com uma liguinha e um lacinho. Eu tive que refazer o penteado dela, porque tinha torado a liguinha. Mas ele vem praticamente assim. E aqui em cima tem esse lacinho, né? Que ele não é preso com nada. Ele é preso só na liguinha. O que pra mim é horrível. Porque torou a liguinha também. Ou você quer tirar o lacinho, você não tem como colocar de volta. Ou você não coloca dentro da liga, né? Passando a liga por ele. Mas enfim, né? Vida que segue. Vou botar as histórias dela aqui no cantinho. O cabelo dela. Vou falar pra vocês o cabelo dela. Ele vem cheio de cola. Olha isso. Muita cola, muita cola. Isso é porque já tá lavado, tá? Eu já lavei duas vezes e ele não saiu essa cola. Só melhora um pouquinho. Aí tem que ter umas técnicas pra tirar a cola e tal. Mas como eu não mexo muito nessa boneca, eu decido deixar ela com a cola mesmo. E não tirar por enquanto. Depois eu faço isso quando tiver tempo. Enfim, ele tem umas mechas. Ele é loiro com mechas mais escurinhas. Um loiro mais escuro. Vocês estão vendo aí. Tá? Ele tem vários tons de loiro. Umas mechas médias, escuras. Enfim, adoro. Muito bonitinho. Pena que ele é assim. Ele é ondulado com as pontinhas virando. A maquiagem dela. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu adoro as maquiagens dessa época. Porque, bem, tinha maquiagem, né? Patom rosa. Blush suave. Iluminador. Embaixo da sobrancelha. A parte brilhosa. Essa parte rosa. Que vem de dentro até em cima. E aqui tem ela também por dentro, né? Da pálpebra. E aqui o marronzinho. Que vai de cima até a parte de baixo aqui. Então vocês viram. Uma maquiagem diferentinha. Bem rosa, mas muito bonita. Olhos azuis. Enfim. É que dão toda a diferença numa boneca. Que hoje a gente já não vê mais boneca maquiada. O que é uma pena. Porque boa parte da Barbie é ela sem uma boneca fashion. Que tem roupas legais. Acessórios. E maquiagens. E hoje a gente vê bonecas a maioria sem maquiagem. Gente, fashionistas. Dificilmente tem uma sombra. É uma só que tem um batonzinho aqui e ali. Enfim. Espero que a Mattel mude nisso novamente. Traga novamente bonecas fashion. Não como essa. Porque essa não é muito fashion. Essa é super extravagante. Mas, assim. É uma forma de fashion também, né? Enfim. Não só simplicidade. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam dessa linha. Se vocês gostavam. Se vocês tinham. Se vocês viam. Se vocês querem. Comentem. Eu adoro quando vocês comentam. Porque a gente interage. A gente vê sobre o tipo de bonecas que vocês gostam. Façam perguntas. Diga o que vocês querem para os próximos vídeos. E é isso. Até o próximo vídeo. E deixem seu like.